E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de No Place for Bravery Vamos continuar aqui a nossa história, exatamente onde a gente parou Nós tínhamos que descer e explorar pra baixo aqui Agora que a gente tem as armas, o crossbow, martelão, o pado A gente tem que descer e pegar coisas que a gente não pegou Na primeira vez porque não tínhamos condições de pegar Ali ó, pronto, acertei uma flechada ali Toma, toma, toma Nossa, os inimigos não morrem não, mano Meu irmão Fui stunado, os inimigos não morrem Morreu desgraçado, vamos matar E eu ainda tô com aquela parada galera, que aparentemente eu tô imortal Mas acho que é só quando eu gasto estamina Aparentemente eu meio que quebrei o jogo de alguma maneira que eu não sei Eu acho que eu quebrei o game de algum jeito que eu não tô ligado, tá ligado? Eu não tô ligado, tá ligado? Ficou estranho Pra cá pra baixo tem coisa pra buscar, mas eu não quero vir pra cá pra baixo agora não Eu vou subir, eu vou pegar o tesouro que tá lá em si e cai na água É, mas eu ainda perco a vida caindo, né? Isso é interessante Vamos vir por baixo? Vamos explorar aqui que a gente não explorou ainda Sobe, 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 sobe Não, não perdi nem... Ué, cai no buraco Nossa, perdi muita vida Tem uns inimigos que são tipo... Eles são fracos, tipo esses aqui que jogam bomba, mas... Mas se a gente não matar eles rápido, dá um problema gigantesco Posso ir pro bosque direto ou eu posso explorar? Vamos explorar um pouco Finaliza esse cara aqui, ganhar umas moedinhas Quando a gente morre a gente perde moedinha, então é... Não é uma boa ideia ficar morrendo Aqui tem flor maldita aqui embaixo, mas eu não quero essa flor não Eu quero subir e pegar o que tiver aqui em cima, nesse lugar aqui Aê! Aê! Vambora! Morar pra recuperar a parada que a gente tem Agora a gente vai atrás do item Cara, eu tô gostando muito desse crossbow Na moral, tá muito legal É um item quebrado, mano É um item quebrado, mano Alá! É aqui que a gente não podia passar antes por causa do... Do bloqueio Toma martelada Mata 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 também Nossa, esses inimigos pequenininhos dão coisas importantes, né? Será que eu buguei o game de alguma maneira? Será que eu buguei, né? Não é que eu buguei, né? Eu posso ter quebrado alguma mecânica dele que me faz perder vida só em determinada situação Acredito que seja depois de ter usado muito item, tipo esse absorve aqui Pode ser que eu tenha zoado alguma coisa Eita, mano Que criatura é essa? Vou jogar veneno nele, hein? Toma veneno Vai tomar veneno Vai tomar veneno Nossa, partiu no meio o bicho, mano Cadê o bicho? Sumiu? Ih, sumiu Aparentemente o bicho desapareceu Desapareceu Pera, desapareceu mesmo? Bugou Ih, galera, parece que bugou Não, não é possível O bicho sumiu Ah, peraí Não, vamos voltar aqui o save Não é possível, mano Vamos voltar pro menu E depois vamos voltar pro jogo Aí, tamo aqui É, a gente matou o bicho A gente matou ele Ele não... Ele não tinha... Desaparecido, não É que ele bugou Meio que quando ele saiu do cenário Ele... Ele sumiu da tela, né? Aí a porta não abriu ali Embora direto Eu tô sem tiro Cadê minhas faquinhas de arremesso? Dois Três Agora falta pegar os tesouros daqui Desse lado aqui Nossa, vai dar trabalho, hein? Vamos embora Estão bem longes um do outro Nem deu pra ver Nem deu pra ver o que aquele bicho fazia direito Eu matei ele tão rápido Que nem deu tempo Orar não precisa Vamos descer Não vou nem brigar aqui Sai fora Perda de tempo Corre o risco de cair no buraco ali ainda Eita porra A flechinha me seguiu, mano Corre o risco de cair ali embaixo ainda Vale a pena brigar aqui, não O que tem aqui dentro? Não tem nada aqui dentro Vamos quebrar Toma Toma Quebra tudo Marca a fogueira Pra gente voltar aqui O que que dá pra comprar aqui? Tem demônio de Kaisar Kaisar é Cesar, não é? Ah lá, virote rápido Ganhamos uma habilidade da Do crossbow Ah, porra Flechadão E essa daqui nova? Ah, o redemoinho é só segurar o botão Beleza, onde é que tá o item que a gente precisa pegar? Lá em cima Tem um pra baixo e um pra cima Vamos vindo de baixo primeiro Não, vamos vindo de cima E aí a gente volta tudo de uma vez Não precisa Não precisa ficar Ah Eu não vou Eu não vou seguir pra cá não Eu vou explorar depois Ih, mano Esses legionários aqui são um problema Uai, não morreu? Não perdeu vida? Caramba, o mato tá bloqueando Agora eu tô perdendo vida normal, galera Era um bug Aquele negócio de não perder vida antes Agora eu tô perdendo vida na moralzinha Pronto, morreu Nossa, tomou um flechadão Isso aqui é muito legal, mano Muito legal essa flechadona que ele dá no inimigo Ah, esse gordão é da legião então? Esse gordão já tá pufado, mano Ele já tá com o buff vermelho já Ele já tá rápido Não, não, não Toma Caramba, mano Bem gordão Pronto Vamos usar o regen Quase que eu fui Bate? Morreu Toma É bem God of War, né? O jogo ele gosta O jogo gosta de ser God of War Todo God of War Todo God of War Só os guri Ó os guri O que que a gente ganhou aqui? Ganhamos um item aqui de upgrade Talvez a gente tenha que lutar contra mais inimigos forte lá embaixo Simbora Eu gostei muito do crossbow, hein? Não vou enganar vocês não É legal É legal jogar de crossbow É uma flechona gigante que vai no crânio do bicho Agora a gente desce pra cá Vamos orar Recuperar Recuperar as coisas aqui Aqui pra baixo tem o que a gente precisa Depois eu vou embora Vou pra floresta Eu vou pra floresta Não vou ficar procurando nada não Nossa senhora O que que é isso? Que bicho é esse, mano? Que bicho é esse, cara? Eu vou atirar nele Nossa Joguei uma bomba Na boca Muito foda Muito legal, mano De novo Ah, não deu O encerramento de jogar uma bomba na boca do bicho Ele é um só É só na hora que o bicho aparece Virote pra matar um dragão Virote é a munição de besta Beleza, a gente tá catando uns upgrades Vou embora Não tenho o que fazer aqui, não Vou embora, vou vir direto pra floresta Que a gente tem que explorar Pro bosque esquecido Se o bosque é esquecido, galera Como que o personagem principal sabe pra onde ele tem que ir? Comenta aí, hein? Comentem o que que vocês acham aí Ai Tchau Não vou brigar aqui, não, mano Só tem bicho chato aqui Pegar item aqui Pegar item aqui Martelada Martelada Quebra aqui Quebra aqui Tem item pra cá? Eu não olhei esse lado aqui Eu só olhei um lado só Não, não tem nada aqui não Nothing here Nothing here Ó Vamos descer Ó o crânio do carinha ali É, mano, o bosque O bosque é pra cá pra baixo Hehehe Parece tá amaldiçoada Mas é bem bonita ela O dente O dente O dente é pra baixo Que é onde a gente tem que matar o feiticeiro Lembram que a gente tem que ir até o dente Matar o feiticeiro O que que tem aqui? Estunei ele Mas ele não morreu Nossa senhora Eu não consegui Vai morrer agora, filho Filho da mãe Toma facada, desgraçado Matei ele com o pergaminho De teleporte dele Nossa, essas flores Dão dano na gente? Não Pensei que desse dano na gente Essas flores Então é desse pântano aqui Que sai os inimigos Ai, cai, ai, ai Tô cego Ai, ai meu olho, ai Meu Deus do céu Toma tiro Cadê? Ai Toma! Bicho chato, mano É pro lado aqui Mas eu tô doido pra explorar ali em cima Ver o que que tem Toma! Beleza, vamos descer então Aparentemente não tem nada aqui embaixo E nada aqui, mano Opa, tem um baú aqui Bora, baú de moedinhas Simbora pra esse lado aqui Hummm Aquele mapinha que ajuda a nós Opa, dei um alt tab sem querer Vamos orar Comprar habilidades Preparação rápida de não sei o que Nem sei o que que isso faz É do arco isso? É do arco isso? Nossa, aumenta a velocidade de recarga Muito massa Gostei A velocidade que tu recarrega o arco é muito mais rápida agora E como passar pra cá? Não, martelo não quebra isso Não, cara, não me cega não, filha da mãe Pronto, martelada Os dois Morre, desgraçado Tergaminho, te matar Pronto O martelo é muito útil pra matar inimigos que fica teleportando, mano O martelo atordou esses inimigos O que que tem pra cá? Tem item pra cá pra cima, eu não peguei Droga, vamos subir Eita O que que é aquilo? Um troll de pedra? Mini boss? Ele parece não perder vida pra flecha, né? Oxi Ah, olha só Beleza Beleza, tô entendendo como funciona a mecânica desse bicho aqui Eu vou ficar guardando giro pra usar nele Vai ter que ser assim Ai Ai Morre Abri a barriga dele, mano Tirei todo o café da manhã dele Beleza Fizemos aqui o que tinha que fazer Pegamos aqui o livro e vambora Ou tem mais algum livro pra cá? Lá embaixo Nossa senhora Que floresta grande, hein, galera? O bosque é tão esquecido que eu tô me perdendo Todos os lugares são iguais Ah Perde vida assim em cima da planta, não sabia Eu passei em cima dela várias vezes O dente... Ah, já tinha visto aqui A placa no caso, né? Cadê esse mago? Tem sempre um mago aqui, mano Tem sempre um mago... Ah, ele aqui Meu Deus do céu Ai Tô cego de novo Como é que esse bicho me acerta toda hora? Morreu Morreu Martelada Mano, que... Que negócio chato Toma fogo aí, ô... Otário Ai... Toma... Toma... Ah... Nada pra esse can... Olha só, mano Mais mago Caramba, mais mago Eu tô perrado aqui, mano O tipo de inimigo que vem aqui enfrentar é muito... É muito chato Boa, morreu O martelo... O martelo quebra... O escudo, isso é bom Matei o mago... Explodi ele... Cajado dele... Enfia o cajado dele na guela dele... Martelo... Morre... O que mais? Caminho pra cá não tem... Aparente... Quer dizer, tem um caminho, mas não... Não... Não tem caminho nenhum, não Esse... Esse design, ele confunde a gente, mano Eu acho que é tudo de propósito que os devs fazem Eles metem esse design... Tudo de propósito Ou é porque faz anos que eu não jogo um jogo pixel Aí eu tô bugando Toma... Martelada, cuzão Toma... Especial... Execução... Aí, pronto Cara... Pra cima não é Vambora Não tem fogueira aqui embaixo, não Foi mal, galera Não tem fogueira aqui, mano Fogueira vai tá na outra parte, provavelmente Na outra ala Na outra sala ali embaixo, sei lá Nossa... Beleza Matei o inimigo Depois que eu grindei, o jogo ficou fácil Tem que dizer isso Eu... Depois que eu grindei e peguei os itens, né Peguei upgrade em martelo, peguei a habilidade de giro, ficou fácil O que que tem aqui embaixo? Nada Olha... Pucca? Ah, é tão raro encontrar viandeiros nessas matas esquecidas Estou procurando um local por essas bandas Ofuscada por magia Pode nos ajudar com isso? A pergunta não é se posso, mas se eu deveria Se eu deveria Posso ver seu coração Você acredita que ele está fechado Mas eu te digo Existem brechas Eu devo avisar O caminho está... O caminho que está seguindo pode não levar você aonde espera ir Existem muitos caminhos que levam até aqui Também tem poções, malagmas e ervas por um preço justo Sei que precisa delas, beleza Vigoro infinito Alguma dessas coisas aí bugou meu personagem daquela vez Não sei se foi Vigoro infinito, sei lá o que que foi Vamos ver se dá para comprar a habilidade Olha Último combo de um louco Deixa eu ver Ah Beleza Ele dá um dash para frente com martelada Vamos seguir aqui para frente Mago como sempre Morreu Nossa, o martelo é simplesmente devastador, mano Quando eu pego os combos Morre Morre também Vamos recarregar Ok Junta 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 aqui Junta para eu girar Ae, junta aí Correu os dois Caramba, muito roubado Morreu Haha Muito foda, mano Vou usar só o martelão aqui Sai fora, que negócio bom esse martelo O que que é isso aqui? Ué Liberou alguma coisa O velho que mexe na barba foi para algum lugar Aí de novo, ó Mais um velho que mexe na barba O que que esses idosos estão ativando quando a gente aperta? O que que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aqui Ninguém vai usar o domínio O que é isso? 3 Cerro, bem Manda esse daqui pra lá Pra cá pra cima deve ter mais um Mais um idoso Eita porra, mano Os reis magos Ah lá Tá faltando idoso, hein Ah, já sei o que é isso aqui, mano Esse lugar aqui é o Aquilo que a gente É o INSS Tá cheio de idoso, mano Aí, abriu a porta Foram receber o pagamento Ai, mano Vamos lá Ué, o que que caiu aqui? Tipo Caiu o raio aqui, mas e aí? Como se a gente tivesse ganho alguma coisa Estranho Zoado Ah, provavelmente não abriria sem isso, né Beleza Ai, meu Deus do céu É muito dano Não Não, 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 não Poção Caramba, quase que eu morri Quase que eu fui embora Por causa desse bicho aqui Que fica atacando Esses negócios na gente Mata esse mago Mago não, né Ih, carai Aí, morre mago Caramba, mano Que bicho chato, cara Esse que fica atacando bomba Ele e o mago juntos São bem chatos Porque se o bicho da bomba Não morre rápido Ele Fica stunando o personagem, né Aí tem coisa pra cá pra baixo, hein Pera, 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 pera Olha lá É como se tivesse um item Pra pegar lá em cima, galera Esse item desapareceu Na hora que Na hora que eu Uma canção sangrenta Rituais do sol Túrgido Pensei que não existissem mais Tem uma música sobre isso Como era mesmo O zelo vermelho paira Lançando uma longa sombra Sobre o coração e alma Foi uma obra de amor Olhos alerta Já partiram os corações Se obcecaram Sangue foi sacrificado Foi uma obra de amor Vermelho em céus e terra O canino terrível parou a guerra E o jorro de sangue parou Foi uma obra de amor Tô louco Bora Lá em cima Ficou um item Ficou um item lá Bugou Vamos subir Ver se a gente consegue pegar esse item Porque Aparentemente Deu algum bug Visual Sei lá Porque o item Não tinha como pegar Vamos subir aqui de novo Olha lá Aparentemente Não dá pra pegar O item que ficou aqui Estranho né Era tipo um item Que os Os Idosos Deram pro personagem Eu tô apertando Não dá pra pegar Vamos embora Caguei pra esse item Tem uns pequenos bugs Nesse jogo Que Tomara que não sejam Game breaking Porque Aquele lá Que me deixou imortal Eu consegui Desfazer Aquele bug Mas pode ter algum bug No jogo Que quebre o jogo E eu não consiga mais jogar Estamos chegando na torre Estamos chegando na torre É tão grande Quanto dizem os livros Elisa Como nas descrições Sem portões Sem janelas Como entramos Seus livros não tinham Uma informação Não O autor foi levado Para dentro e para fora Da torre por magia Vamos dar uma olhada Nos arredores Eu não acredito Que magia seja a única Forma de entrar Estou pronto Olha Ato 3 A ignorância O dente Beleza Simbora Olha Bonito mano Os pombinhos Ferir e proteger Isso não é um ninho De besouro falange Quando foi que eu vi Um desses pela última vez Ah já sei Aconteceu naquela época Em que moramos Na costa da lágrima Antes do mar subir E tomar tudo para si Era tarde da noite E eu tinha acordado Com um barulho estranho Vindo debaixo do assoalho Com muitos pés minúsculos Se arrastando pela madeira Não era a primeira vez Que eu ouvi aqueles som E os pelos da minha nuca Se arrepiaram Quando eu percebi O que causava o barulho Eu pulei da cama E usei a espada Para arrancar as tábuas do piso Embaixo do piso Encontrei o estágio inicial De um ninho Como esse Espalhando por baixo Da casa Não tinha restos humanos No ninho daquela vez Mas uma ou duas semanas A mais E a casa inteira Teria de ser queimada Pelo menos Uma pessoa Teria sido devorada Pelos insetos malditos Eu estava Empapado De suor frio Mandei a rosa sair E corri para pegar A leaf Ela estava na cama Brincando com um besouro Parece que tinha Um segredo Mantido O bichinho Ah ela cuidou do bichinho E ele fez o ninho Mano A filha dele Costuma ser assim Que esses bichos Um deles Encontra um local Seguro E chama os outros Aí eles Comem tudo Que encontram Pela frente Eu tirei o bicho dela E esmaguei Com meu pé Na hora Antes de carregá-la Para fora da casa Ela gritou E chorou Mas naquela noite Ela aprendeu Uma lição importante Mesmo aquilo Que está próximo Você pode te machucar E as vezes Precisa ser eliminado Caramba O jogo nem disfarça É God of War Na veia Um portal Talvez seja a forma de entrar Não tem nada de normal nisso aí Mas não vejo outra forma Vamos ter que entrar no portal Ei você está empolgadinho demais Pode ser perigoso Desculpa eu Não se preocupe Eu também já tive 10 anos Sei como é Só precisamos ter cuidado Eu já perdi muito Não posso te perder também E é uma tolice dizer isso agora Não devíamos ter Te trazido até aqui Vivi assim Eu estou ajudando Não sou um peso E eu vou te acompanhar sempre Sabe disso Eu não posso ir longe Por conta própria Afinal Eu sei disso Só A espada em punho Olhos atentos Vambora Vamos entrar mano Nossa senhora Que lugar é esse Olha o mago Uau O que ele está fazendo É uma armadilha Se segure filho Caramba mano Onde é que eu estou Cadê o menininho Estou ferido de verdade Não importa Fid Cadê você Cadê o moleque Você não vai perder ele Torne Ele está aqui Ele deve ter sido jogado Em outra sala Ele precisa estar aqui Eu vou achá-lo Caramba mano Dá para viajar Dá para dar Fast travel Nessa parte aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Nossa Onde é que eu estou Ok Aparentemente eu não estou Em lugar nenhum Eu estou dentro De uma outra dimensão Esse ferimento parece terrível Você não sairá daqui com vida E seu filho Bem Talvez seja melhor Você não saber O que aconteceu com ele Filho da mãe Eu vou matar você Bom galera É o seguinte Ei Falta alguma coisa Fid deve estar em algum lugar Por aqui Encontre Bom eu vou encerrar por aqui Mano Eu vou encerrar por aqui Meus nobres Vejo vocês no próximo vídeo E falou Obrigado por terem assistido Esse foi No place for bravery Jogo BR Jogo BR aí Bom pra caralho Joguem Joguem jogos BR galera No place for bravery É muito massa Beleza Então Falou Tchau 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 Tchau